Ela dá o fruto assim, no chão, olha isso, os galhos de mexerica Olha aqui como é que fica, tudo arrastando no chão, as bênçãos de Deus Muito bem meus amigos aqui do canal Ararenda Sertão e do perfil Jessé Basílio aqui do Facebook Hoje eu estou aqui na localidade de Violete, que fica aqui perto da Lagoa de Santo Antônio, aqui do lado E eu vim aqui na casa do irmão Zé Maria, que é irmão da igreja Assembleia de Deus E algo muito curioso, me chamou a atenção, que ele tem basicamente um oásis aqui no meio do sertão E eu estou aqui na casa dele no Violete, vamos mostrar aqui, ele vai abrir as portas da casa dele aqui E basicamente um sítio aqui no meio do sertão, vamos ver aqui, vamos conhecer mais um pouco aqui do irmão Zé Maria Olha só, a gente já está aqui na frente da casa dele, aqui no Violete E esse é o irmão Zé Maria, e aí irmão Zé Maria, tudo bem? Bom dia? Bom dia, tudo bem, como é que está você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus É que o meu pai me falou que o irmão tem aqui um sítio, basicamente no quintal da sua casa O senhor leva a gente para conhecer então, irmão? Tem, ora, sem dúvida Aqui, já na frente aqui já dá de ver quase o início das graças do senhor então Já mostra aqui a paixão dele pelas plantas, né? Tudo verdinho Aqui mesmo pela frente já dá de ver como é que é as graças que o senhor nos concede Aí aqui já começa, aqui é a planta de fruteira Como aqui é laranja então Esse pezinho de laranja aqui tem na base de um ano e meio, mas já está aí, ó, já tem fruta Aí esses daqui são os mais velhos Já são mais carregados Tem um ano e meio esse pé de laranja aqui? Esse daí é Mas qual que é o segredo para um pé de laranja com um ano e meio ele já está dando laranja assim? É porque é enxertado Aí todos os pés que é enxertado, a pessoa aguando bem, eles crescem rápido e ringam rápido também Para o pessoal assim que não conhece, o que é um pé enxertado? É um pé enxertado é que a pessoa compra nas estufas Aqui eles pegam um gai de um pé que já produz Aí lá eles botam um saquinho em prática, aí lá eles vão cultivar Aí deixa o gai que enxertado, que tira do pé que já produz Aí aqui vai nascer um brói Aí deixa o brói que a pessoa muda para outras covas Mas tem que ser só o brói que nasce Deixa um pedacinho de gai que tira do pé que já está produzindo Então você pega um pedaço de uma planta que já é adulta, né? Que já está produzindo Isso, que já produz Aí que bota naqueles saquinhos práticos, pretos que tem Que eles lá, que sabem aonde que compram Aí que quando nasce um brói, aí sim É que quando está grandinho, aí que a pessoa faz a muda É o que acontece com esse que eu já comprei e está aí Já com um ano e meio Olha só, com um ano e meio, olha Já está desse tamanho e já está produzindo Então já tem um pé de laranja aqui Isso daqui também é laranja, certo? Né, aqui é Aqui já é um dos mais velhos, mas ele é novo também Ele tem na base de dois para três anos Dois para três anos, desse tamanho, irmão? Né E qual que é o segredo, assim, é a aguação, a adubação? Qual que é o segredo? Também, a pessoa bota bastante água e também Lá uma vez e outra no ano, bota um pouquinho de estruma também Um meio saquinho de estruma de gado Aí deixa que o rastro da natureza se carrega Deixa que está com Deus Isso Mas, por exemplo, seu irmão aguou o quê? Duas vezes por dia? Não, aqui no momento eu só aguou duas vezes por semana O dia da quarta-feira e aos domingos Porque ele já está grande, mas no início tem que ser mais Isso, agora no início tem que ser mais Pelo menos umas três vezes É de domingo, terço e sexto Aí Aqui é do mesmo jeito Aqui é um dos mais velhos também Mas já produziu bastante Esse ano, esse pezinho aqui, ele ringou pouco Mas no ano passado Como o irmão Luiz ali viu Esse pezinho deu uma carga tão grande Chega, ficou, foi tudo apoiado no chão Rapaz, olha que lindo Aí, como até ontem mesmo Ele veio Aí tinha um cacho aqui Que até eu mesmo Eu nem sabia se essas laranjas Ringaram de cacho como palmo de banana Aí ele tirou uma bem aqui assim Que era para ser quinze laranjas Mas tiraram umas Aí levou ainda um cacho com doze Com doze laranjas Isso, bem daqui assim Mas ainda tem uns cachos aqui meio grandes Ainda Essa é aquela laranja vermelha? É, essa daqui Aqui é Ah é? Você tem uma faca aí Só para a gente mostrar, pai Como que é para o pessoal ver? Irmão, a gente ali Olha, meu pai está aqui Veio conhecer também aí É, entra ali Que a porta está aberta Pegou uma faquinha Que aí a gente mostra a cor Chama toranja É toranja? É toranja ou laranja mesmo? Aqui é A espécie dessa laranja Ela se chama Laranja sanguínea Sanguínea? É O nome dela Porque é vermelho Dentro dela é vermelho Ah, o irmão pegou essas mudas Irmão que fez Ou como que é? Não, aqui eu faço é encomendar Lá em Nova Fátima Município da Ipoeira Aí quando o cara Se ele der de trazer Ele traz para Ipoeira Aí eu vou pegar lá Mas quando ele não vem para Ipoeira Aí eu vou ter que ir lá em Nova Fátima Pegar Irmão, e o senhor pensa Em fazer isso daqui comercialmente Ou o senhor já vende Isso daqui comercialmente Por exemplo Para algumas Casas de fruta Alguma coisa assim Não, é aqui É muitos pés No total aqui São 18 pés de laranja 19 Um mais novo Que tem agora ali Mas aí eu pranto mesmo Só mesmo Para o costume da casa Lá para minha mãe E se der para Tá aí É só a parte mesmo no meio Porque o meu pai aqui Ele vai mostrar A cor dessa laranja aqui Olha que linda E tem muito suco Essa laranja está bem Docíssima É Muito doce essa laranja É a carta no meio pai Aí você vai chupar Então irmão Aí por exemplo Mais na frente O senhor não pensa Em fazer isso daqui Produzir em escala Para revender Aqui na região Porque é uma Você está com um produto Muito bom aqui Vê essa laranja Olha só Muitas pessoas já Olha a cor dela É dessa cor É vermelhinha E ela é muito doce Muito doce mesmo E tem bastante suco também Deixa eu ir para irmão Essa daí Pode ir para irmão Vai Uma delícia Aprovada pai Aprovada Ele levou a ontem dela também Quero fazer parte aqui Da Da Aqui deste vídeo Para mostrar para o nosso agricultor Aqui do sertão Que é capaz De a gente Tornar aqui o sertão Uma serra Você vai ver em todo este vídeo A aparelagem aqui de árvore Feita pelo meu irmão Zé Maria Então quem quer Transforma Ele é um Irmão Esse é um Eu estou fazendo esse vídeo aqui Até para a gente pegar Como exemplo Que nem o meu pai falou Que é possível Aqui no sertão Produzir É assim Porque irmão Irmão está o que Está experimentando Para mais na frente Poder vender em escala Porque como você falou Está produzindo Por enquanto Para o seu consumo Mas isso daqui Irmão Eu acho que você está Com a mina na mão Já hoje mesmo Tem ali O meu vizinho ali Quais meu vizinho Que chama o Leonardo Que nós passamos ali Hoje mesmo Ele perguntou Se tinha Eu falei que tinha Já se postrar lá Doze reais De laranja Então Eu já fui lá Deixar Doze reais Então A Lúcia ali Do Nanato Zot Também comprou Mais dez reais De laranja Aí assim Eu não faço Naquela intuição De vender Mas se as pessoas Procurar Aí se ainda tiver Eu digo que tem Aí elas compram E elas já sabem Tu está perdendo Mas faz os pacotinhos E sai vendendo Que não se perde uma Pode ter certeza Vai por nós Eu acho que Se o seu irmão Investir nisso daqui Gente você também Tem a mão Tem a mão certa E não é só É a planta em si Mas assim Se o seu irmão Investir nisso daqui Dá para mais na frente Fazer um pomar aqui Que abastecer A região aqui Viu pai Olha que lindo Aí o pai mostrando O que ela Produz Ela é igual A banana Como ele disse Ela dá de cacho Está vendo aí Que maravilha Como a onde Aquele cacho Que você tirou Aqui de baixo Eu gostei de novo pai A cor dela Mostra a cor dela Aí Ela é vermelhada Essa laranja Essa daí É Ela é medicinal É melhor do que Essas outras Da pulpa amarela E ela não tem Uma coisa que eu experimentei Ela não tem muito bagaço Ela só tem basicamente Só água Uma água docinha Essa daqui Vamos mostrar o restante Aqui E tudo aqui Ao redor da sua casa É o quintal dele É isso daqui É dessa mesma Da frente A colar Aí Aconteceu ali Um fato Mas se Deus quiser De hoje pra amanhã Já começa a goar E o que que aconteceu Irmão Estou vendo que você está Com o pé machucado Aí Aqui foi um acidente Que eu tive ali Na quinta-feira À noite Quando eu ia pra igreja Pro ensaio dos jovens Mas já está melhorando Estou Graças a Deus Tomando ali uns remédios Esse Esse pé aqui também Ele é mais novo É Esses pés tudinho Todos são mais novos Só tem Só Três pés ali Que são os mais velhos São os primeiros Mostra Esse daqui É É mais novo ainda Que agora que está com um mês Ele já Filorou Mas só que não segurou Está até com uns bilotinhos aqui Mas Tem quanto tempo Esse pé aqui Um mês Um mês desse tamanho É Aí ele filorou Mas não sustentou Só os pendãozinhos aqui Que está cheio de frutinho Mas aí não segurou É muito É muito recente Para Ringar E sustentar as frutas Mas se eu colocar Algum aditivo aí na terra Algum sei lá Algum calcário Alguma coisa É só estrume mesmo É só estrume Olha Aí Mas quando for daqui Mais um tempinho Talvez lá para janeiro Aí ele já Comece a filorar de novo Aí já sustenta Esse pezinho É Essa daqui É a mesma daquela É Chama laranja sanguínea Laranja sanguínea É É da pulpa vermelha E tudo aqui no seu quintal Olha Só para o pessoal ter uma noção Aqui Do tamanho dessa laranja É Que não é só de tamanho não Que tem laranja Que tem um tamanho grande É Mas não tem suco Essa Tem suco Essa tem suco Olha o tamanho dela Aqui Olha na minha mão É Aqui é uma laranja grande Mas tem suco Todas elas É por isso que As pessoas já estão procurando Que dizem que é uma laranja Que tem bastante suco Água É Muito boa Tá aí ó Do tamanho ó Mas pode ter a certeza Que tem suco Essa Essa daí dá um copo Viu de suco Brincando Se não der mais duas delas Pode ter a certeza Que é capaz de dar Exatamente Olha isso Rapaz Isso que eu É uma prova viva aí ó Tá aí ó Que Aqui no nosso sertão É Pessoas aí Se a pessoa É porque nesse ano Elas tiveram uma variação É Por causa do Do inverno Elas ringavam Mas não sustentavam Aí ficasse Mas ringou bastante Tá bem E segurou Tá bem E é tudo laranja enxertada Irmão É Tudo Se por exemplo Qual que é a diferença De produção de tempo Assim Se por exemplo Se eu tivesse plantado Essa laranja aqui Do caroço Em quanto tempo Que ela ia colocar A laranja Aí Já ia variar muito É No mínimo Você esperar De quatro a cinco anos Pra ela Começar Ringar É Plantando mesmo A semente Agora assim Enxertado Aí O mais tarde Do possível Estourando o tempo dela Era dois anos Dois anos Aí vem gente Mas Mas só porque Tá aqui Este pezinho Tem um mês Ele já filorou Só não fez segurar Porque é muito novinho Mas já filorou Nesse daqui Um mês Que eu já plantei E é assim A ideia disso Do enxertado De produção Acho que a melhor forma De produção é Se você for esperar Tá aí Aqui É pé de limão Aqueles Limão siciliano Aqui ele já filorou Bastante Também Quanto tempo tem Esse pé de limão Aquele tem Parece que Vai fazer três meses Três meses Três meses Aí já filorou Bastante Mas como ele é Muito novinho Ele não sustenta Porque A capacidade mínima Dele é de um ano Pra segurar Mas até que Aquele já Filorou Tá aqui ó Ainda Querendo sair os botãozinhos Aqui ainda Mas aí ele não sustenta Porque é muito novinho Tava até Os botãozinhos As bilotinhas Já grandinho Mas caem Ó Essa daqui ó Que meu pai tá mostrando É aquela lá maior Que a gente tava vendo Olha aí Ó Chega tá pingando suco aí De tanta Tanto suco Que tem essa laranja aí Né Ela tem suco bastante Com as duas laranjas Dá Um copo suficiente Dá De suco Sendo mais grande Como aquela Pode ter É Ter a certeza Que dá Esse pé aqui É do mesmo jeito É Tá aqui Esse pé aqui Eu tirei De bem daqui Assim ó De bem deste cantinho Eu tirei aqui Umas 35 laranjas Só deste ladozinho aqui E ainda fica Aí no próximo ano Ele renova de novo Irmão Ou por exemplo Ele só dá uma vez Uma carga Não Se a pessoa Aguar direto Ele Fica enringando direto Também Este pé de laranja Aqui Há poucos dias Um mês e pouco atrás Ele Florou todinho de novo Só não segurou Porque deu um sereno No sol quente Aí derrubou As flor Todinho Mas há um mês e pouco atrás Ele Estava cheio de flor Este pé de laranja aqui Entendi Olha só Mas ele tem muito também É isso aí A característica Da planta enxertada Olha aí Ela dá Dá o fruto Assim ó No chão Olha isso Dá o fruto no chão E rápido Né Num curto Período de tempo Tá aí ó Aqui mesmo Ele tem muito Aqui por cima também ó Que na verdade Como que é Que eu até dei uma Andei dando uma pesquisada Como que é feito o enxerto O enxerto Eles pegam uma planta nova Do caroço E pegam um galho Desse daí E eles colocam É Como se fosse Um 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 órgão né Eles colocam Um em cima do outro Né irmão Eles emendam Aí eu faço Uma fita Um pedaço de barbante É Só mesmo pra unir Os dois talos É eles transportam Aí dali Eles botam um saco por cima E fica lá Num local Que não pode pegar Muito sal quente Só aquele Azinho úmido Aí rapidinho Broi Aí pronto Ali que tá feita É a mudo O enxerto Mas dá pra fazer também Pelo galho Né irmão Dá também Aqui por baixo Também tem um bocado Olha aí Chega a estar pesando De tanta laranja E é porque É porque não sustentou O suficiente Como tem Uns pés grandes ali Vamos ver os outros lados Outro lado Irmão Vamos Olha tudo no quintal Da casa do homem Aqui ó Aqui no violete Violete Aqui não é serra não Viu Você tá olhando aqui Você tá achando Que isso daqui é a serra Mas não é não Aqui ó É um pé de goiaba Que eu encomendei Que nem aqui no Ceará Não tem Que goiaba que é essa Essa daqui É uma goiaba Que vem de Minas Gerais É chama goiaba tailandesa É umas bichas enormes Enorme Olha aí É Essa é enxertada também É enxertada Tá aqui ó Aí ó Aqui ó Deixa eu tentar mais ou menos Explicar Que assim Eu não sei Eu testei lá Pra fazer Mas assim Eu vou tentar explicar Mais ou menos Isso daqui Essa parte de baixo Aqui ó Aqui é um pé Que chama o cavalo Isso E essa parte de cima Que é a parte que você vai pegar De uma planta velha Né Que já tá colocando Chama-se o cavaleiro Aí você pega Você faz uma fenda E insere um no outro E amarra Né irmão Isso Aqui era amarrado Uma fitazinha de barbante Aí que eu tirei Pra poder não cortar Que ele vai engrossando Aí a pessoa tem que tirar Porque senão Corta o talozinho É Aí a emenda Aí mas Depois que já fica emendado Aí fica assim Daqui pra cima A pessoa pode Deixar nascer Seus broim Aí já começa Já a florar Porque é uma planta A parte de cima É a planta velha E aqui debaixo É a planta nova E vai alimentando A planta velha De cima Que já tá colocando Seria mais ou menos a ideia Aqui mais logo Ele já vai começar A saltar Uns botãozinhos de fulô É só ele crescer Mais um pouquinho Que ele é novo Que ele tem um mês Assim tanto É e essa ideia E essa ideia Dos pés de laranja Também ali Mesma coisa A parte de baixo Da laranja Que é nova Eles colocam A parte de cima Que já tá colocando E dá esse mistério Da natureza Que é um milagre Que o homem Que o homem acaba Que às vezes desconhece Que já os botãozinhos de fulô Ali ó Pequenininha A gente tá Aqui É Nesse domingo Ajudando aqui Desde que o meu irmão Foi acidentado Que a gente tá Ajudando ele aqui A goar Porque isso aqui É o sítio dele E ele foi acidentado Não tem condições Porque É Fiu muito Bastante o pé E eu ordenei Alguns dos irmãos Que viessem A ajudar É A goar Aqui o O sítio do meu irmão Como hoje Os irmãos não estão Eu tô aqui Com a irmã Cesarina Dando essa ajuda Vamos ver aqui Dando uma Que tem que Sempre tá Com água né Irmão Bate só Um balde aqui Tá vendo ó Tem que colocar ali né irmão É Aqui Isso aqui é novinho É um Tá com mês e pouco Aqui é Carambora Carambola aí É Olha que interessante Aí ali tem outro pé Aqui também ó Esse daqui tá maior Cadê irmão Esse daqui ó Eu acho que Muita gente Pode até já conhecer Aqui é Pé de Carambora Carambola Olha que interessante São dois pés Eu nunca tinha Visto assim Pois é Pois tá aí Frutinha que fica Parecendo uma estrela né Exatamente E doce que solta bem Até postante Que diz que a pessoa Nem pode comer demais Que ela tem um Doce muito afinado Pode Prodigar também Aí tem pé de goiá Qual as frutas assim Que você tem aqui Mão Assim É o que Banana Goiaba Tem quantas espécies Ali nós já Passemos já Por Laranja Limão siciliano Goiaba Italandesa Que é outra espécie De goiaba Aqui é uma espécie De manga Que chama Manga Manga braga Que ela fica Muito grande Que é manga de quilo Ela sustenta Esse pé aqui Tem um ano Um ano desse tamanho É Já no próximo ano Pode ter a certeza Que ele já Vai começar a florar Ele já soltou Um cacho aqui ó Olha Mas só que não segurou Porque ele é muito novinho E é uma espécie De manga muito grande Ela não sustenta Muito em cada cacho No máximo que ela sustenta É de uma ou duas manga E os canteiros ali ó Tá bem Aqui ó A pessoa pensa que Planta essa daqui Aqui se chama Pé de Jambi Eu mesmo não conheço a fruta Só pela De jambo É Olha que manga Eu não conheço a fruta É só mesmo Pé da fruta Pé da foto Aí eu já tenho Já dois pés De jambo aqui Tá bem Já tá desse tamanho Isso aqui tudo da serra Aqui eu prantei No ano passado Tá bem Mas que tamanho Que ele tava No ano passado No ano passado Ele No ano passado Ele Eu prantei Ele É como ele Tinha do tamanho Deixei dele aqui ó Rapaz Então vamos ter a mão boa Viu Era como ele tinha esse tamanho Deixei Olha esse Desse tamanho aí Já tá o tamanho aí Com um ano aí ó Pois é Tem um ano Vamos ter a mão boa Viu Um ano Que tem esse Pé de jambo Vamos mostrar ali O canteiro ali irmão Olha o pé de goiaba Esse pé de goiaba Agora aqui tem mais tempo Você vê Já tem três anos Já vingou isso daí? É vingando direto Mas aqui Já nesse ano mesmo Já deu uma carga Tão grande Que até o irmão Luiz Vinha aqui no inverno Ela até parece que Ele até levou Um bocado também É vingando direto Esse daqui É pé de que irmão? Aqui é É pé de graviola Graviola também Aí Ele vinga Mas não sustenta Olha aqui as caixinhas É porque Não sei se é por causa Da quintura Ele vinga Mas não sustenta Aí ó Tá aqui as vilotas Aqui se abrindo Mas ele não sustenta Mas aí eu vou Perguntar Com um colega Lá na SER Que ele trabalha Com agrone Eu já goei irmão Já hoje Até que eu já enchi De coentas aqui também E ali de novo Tá bem? Olha o tamanho Das cebolas aí Aí aqui irmão É só Estrume Isso daqui Nesse canteiro? Aqui é Só estrume de gado só Estrume de gado Eu não boto outra coisa É só estrume Você não coloca Por exemplo Aquele que chama Paú Nem Nem é Como é que chama? Casca de arroz Também eu não boto No começo Carvão também não? Botei um pozinho de carvão Mas foi só no começo Aí pronto Agora eu só boto Estrume mesmo Aí tá aí ó Aqui mesmo Já hoje Eu vim aqui De manhãzinha cedo Aí eu plantei Já aqui tudo Cheio de coentro Tá tudo cheio de coentro Tá aqui Semeu tudo aqui Foi Aí Aqui já de manhãzinha cedo Tá aqui Pezinho de pimentinha Olha Pimenta de cheiro É Até que Tem uns aqui Cadê a pimenta? E tirar Que ele já tá amadurecendo Deixa eu ver Põe na mão aí Mão pra gente ver Tá aí ó E é tudo grande aqui né Aqui tá Tudo bem Verde Aqui tá pequeno Mas aqui já deu Um bicho enorme Apesar que eu botar Era duro Mas eu não boto É só assim ó Do tamanho E ringa E ringa É muito mesmo Aqui ó É pessoal Isso é um Um alerta aí Pro pessoal Que só pensa No inverno aí Fazer plantação Lá pra mãe Eu já levei um bocado De milho e feijão né irmão Dá outros tipos de cultura Aqui no nordeste também É só aguar Eu levei Quando tava no tempo Levei Quase um balde Lá pra mãe Aí foi lá pra mãe Lá pro nego brandão Que só pra um também É demais Aí eu tirei outro bocado Eu dei ali pro vizinho também Despezinho de caju Tem outro ali Que a gente vai ver Aí sim Esse tá ali E aqui ringa mesmo Direto Se não faltar Molhado E é tudo baixinho né É Tudo baixinho Então vamos lá Então aqui Mostra aqui já no final Aqui é Uma espécie de Manguinha Que até o irmão Luiz Levou umas também Chama manga palma Essa daqui Ah manga palma Já ringou mesmo Que aqui Tá tudo baixinho Só de manga Aí é assim Aí é pé de jamba Também Aí como é aguado É ringando direto Já tem caixinha aqui Soltando as florzinhas As bilotinhas Como é manga de enxertado É só aguar Que é filorando direto E ringando Aí é pé de capim aqui Não Aqui é cana Ah cana É É pra ser aguado Aqui não deu pra eu aguar Aí eu botei ali Pra encher o co O tanque Que é pra aguar elas Mas tudo tem uma técnica né Aqui eu tô vendo aqui Cana aqui se aduba Ou só mesmo na terra Não Aduba também Aduba Bota um pouquinho De estruma também E aqui o buraco né Pra plantar Você vê que é um buraco maior Isso Carro uma escova bem grande Bem fofa A pessoa fofa bem a terra Pra poder elas frondar melhor Ter um desenvolvimento bem melhor Cheio de estruma Aqui é pra eu plantar É Outro pé de abacate Pé de abacate É Que na verdade Esse tem abacate aqui também? Tá aqui Ah esse aqui é um pé de abacate? Tá ali Outro ali ó Também Rapaz O homem tem aqui 50 espécies de De frutas aqui De plantas frutíferas Rapaz O homem tem um Tá aí ó Aqui é Aquelas mangas Coité Conhecidas como Manga cujuba também Já ringou No mês de junho Segurou só uma manga Que até o irmão Luiz Viu aqui do tamanho Aí já Filorou de novo Tá aí ó Se enchendo de bilota E é filorando direto Os gai que já ringou No mês de junho Tá aqui ó Já filorando De novo Aí ó Quantos quilos deu a manga? É Só uma manga que segurou Que foi bem neste gai Aqui ó Só Só não se quebrou Isso mesmo Porque Só era um Tá aqui Deu dois quilos E quatrocentos e cinquenta gramas Rapaz Pesado na balança Lá no negro brandão Foi a admiração lá Mão Zé Luiz Aí ó É Zé Luiz né Zé Maria Zé Maria Mão Zé Maria aí Mostrando Pro pessoal aí Mostrando Aí tá aqui ó Agora aqui Pé de abacate Pessoal Aí ó O cara é simples Mão você tem Você tem estudo Rapaz O meu estudo Com um ensino médio só Ensino médio né Mas assim O cara tem gente Que faz faculdade de agronomia aí ó Que não tem habilidade Que isso daqui também A gente vê assim Acha que é simples Mas aqui tudo é uma mão né Tudo um manejo certo né irmão É Se não Se não tiver Pode até tentar Mas não vai em frente Mas aqui o que eu faço Vai em frente Isso Aqui é pé de maracujá Aqui tem três meses Mas tá aí ó Já tá Seis pés Já tá enramando Nos aramos que eu estiquei Pra enramar por cima Tá aqui Aqui é um pé de manca Que tá com um mês e pouco Um mês e pouco Desse tamanho Tá aí ó Já Daqui a Um ano e meio Pra dois anos Eu já começo Filorar também Rapaz Esse daqui Da folha maior É o que irmão Aqui ó Esse daí É outro pé de manca Mas que manga Que é a folha Essa manga aqui Ela não é brasileira É manga tailandesa Ela é da Tailândia Rapaz E como que você descobre Esse tipo de planta Aí você fica Não Isso Eu vejo na internet Aí eu já Aí lá na certa Tem um amigo lá Um colega Em Nova Fátima Aí eu já sei O nome dele Chama-lho Elton Aí eu já sei Elton Eu quero uma espécie De manga tal Aí eu já sei Mas é Aqui não tem essa manga Já sei Agora aí eu não Aí eu não sei Eu sei que eu quero A manga tal A espécie dela Já sei Pô então Eu vou fazer o pedido Em Minas Gerais Aí ele faz o pedido Em Minas Gerais Aí de lá Se não tiver lá Vai ter que vir de fora Pra poder vir Pra Minas Gerais De Minas Gerais Vem pra São Benedito De São Benedito Aqui vem pra Serra ali Pra Nova Fátima Aí é que ele Me liga E eu vou lá pegar Então É essa daqui Chama manga tailandesa Manga tailandesa Olha o tamanho dessa Que tamanho que ela fica Mais ou menos Irmão Ela fica grande Também Qual que é a característica dela Ela tem muito fiapo Não tem não Ela é uma manga Também Que é quase próprio Pra açúcar Tá bem É um doce Muito Afinado Apurado Irmão O que você acha Por que que os Por exemplo Aqui ó Esse pézinho de caju Aqui Se aguai ele direto Ele enrigue direto Também É aqueles Cajuzinho Enxertado Também De moita Aqui mesmo Eu já tirei Bastante Já nesse ano Nesse pézinho Aí Muda Aqui é enxertado Se a pessoa Aguar Ele enrigue direto Também Já tá dando Os pendõezinhos Aqui né Aqui Ele enrigua Aqui no mês de junho Esses gaias aqui Ficou os cajus Todos arrastando No chão Igual os pé de laranja Ali Isso Ficou tudo Arrastando no chão Aí o que se dá bem É os passarinhos Também Que adora Esses cajuzinhos Também Ficam grandes Também Rapaz Esse homem aqui É um exemplo Viu Um exemplo Aqui ó Aqui é outra Muita espécie de manga Também Muita manga Muita espécie Aqui é É É outro pé de manga Tome Daquelas manga Grande Que vende no quilo No mercado Essa daqui Apesar que Tem já um pé grande Ali Que já tá produzindo Aí eu encomendei Mais outro Que é esse daqui Dando uma geral Aqui ó No sítio do homem Aqui ó No fundo do quintal Esse é o quintal Do irmão Aí ó Quintal abençoado Aí E tem um toque de Deus Aí na mão desse homem Porque pra Aqui No meio do Aí tá aqui ó Sertão desse daqui Tá tudo verdinho assim Tudo É um oásis Aqui é outra espécie de manga Aqui é Outro pé de manga Daquele mesmo lá É pé de manga palma Esse daqui também Quanto tempo Tem esse pé de manga Irmão Esse daqui Tem três meses Três meses É Esses três pés aqui Tem três meses Daqui a um ano e pouco Ele já começa a produzir Aqui tudo é enxertado Ó Mostrando aqui ó Como é que é Vou mostrar aqui a marca Do enxerto Que aqui é a emenda É a emenda do Da 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 árvore nova Que é a raiz nova Com A árvore velha O galho da árvore velha A emendinha aqui ó Tá vendo O cara ele corta de um lado E faz um enxerto aqui Que é a emenda Igualmente lá a goiaba lá Igualmente Aí aqui é manga palma É daquela mesma espécie Daquele pé maior lá Que já tá produzindo Isso daqui Aqui é daqueles coca amarelo Que já é fácil de ver Mas só que Esses dois aqui É daqueles coquinhos Que ringam bem baixinho Tá bem Que os cachos Ficam encostando no chão Aqui é pé de manga jasmin Ó Manga jasmin também Tem um mês e pouco Que eu plantei ele São dois pés É esse daqui É esse daqui E tem outro bem ali assim Tá aí Mais pé de abacate aqui ó Esse pé de abacate São seis pé ó Esses daqui são os mais novos Esse é o pé de que pai? Aqui é o meu famoso pé de jabuticaba Jabuticaba Já ringou bastante E é ringando direto Olha aqui essa flor É planta que você Olha aqui ó E tem as frutinhas aqui também ó Olha aqui como é que é no tronco É aquela planta que dá a fruta no tronco né Fica pretinho De crescendo um caroçudo né Tá aqui ó As bilotinhas aqui ó Tá aqui Vem aqui Não tá Tá verde Ela ainda tá crescendo Jabuticaba aí ó Ela tá verde ainda Tá crescendo Isso daqui dá pra plantar na frente da casa também Dá irmão? Tá aí ó Dá Esse daqui dá também Mas já ringou bastante já nesse ano ó O irmão Luiz Já viu as frutas que ringou aqui Aí que o Teve o nosso amigo ali O Chagão Que liga aqui a água do violete Aí ele veio Aí já disse Deixa eu experimentar ver se é doce Aí eu tirei E já disse Muito doce mesmo Eu nunca tinha experimentado não Irmão assim É uma Você tem plantas aqui Que praticamente a gente não vê aqui pela lagoa Não Não É algo assim De jeito nenhum Eu acho irmão Assim na minha opinião tá Acho que falta um incentivo Sei lá Talvez do pessoal ver É que realmente dá Tanto de terra que tem aqui na Lagoa de Santo Antônio Se todo mundo tivesse Essa intenção aí do irmão aí De plantar De ir atrás dessas plantas aí Que realmente E dessas técnicas né Técnicas aí de enxerto Acho que mudaria basicamente a agricultura daqui da região né Porém eu fiz umas encomendas De umas frutas Que eu mesmo Eu nem sei se dá aqui Na nossa localidade Aqui no nosso sertão Mas eu fiz uma encomenda De ser umas frutas Então Que eu não sei como é que deve ser aqui Aqui no nosso crime Mas eu encomendei E assim ainda tá pra chegar É pé de caqui E saputi Aí Diz que Tem que ver Os crimes Dos lugares também Mas eu encomendei Até por tanto Diz que um pézinho Como desse tamanzinho ali É no mínimo Eu tenho que pagar Na base de Trinta A cinquenta reais Desse tamanho aí De cinquenta reais Desses pé de fruta Que Que eu quero Que eu encomendei Pé de caqui E pé de saputi É muito caro É isso aí Se alguém queria É a prova Tá aí ó Esse pé de maga aqui Tem dois anos Filorou Filorou Ficou Olha o vinho de filor Mas Aliás As bilotinhas ali Que tá querendo segurar Se alguém queria a prova De que dá Fruta aqui no nordeste Que dá pra Tem dois anos Pra ter um outro tipo de cultura Aí irmão Tá mostrando aí pra vocês Aí no fundo do quintal dele Pelos experimentos Aí das plantas Da serra Aí é outro pé de jamba Pé de jamba Aqui Plantas que Não fazem parte Aqui do nosso meio Aqui Esse pé de fruta aqui Eu mesmo Eu só vi a foto só Da fruta Mas eu não sei Ele trouxe pra cá E olha o tamanho Que já tá aí E é isso aí irmão Vou finalizar por aqui Tá aqui ó Tá ficando grande Outro pé de De abacate também E ali é a lagoa De Santo Antônio A gente tá A uma distância aqui ó A gente já tá vendo ali A lagoa de Santo Antônio E o quintal aqui do irmão Já rincou bastante De frutas da serra Aqui no nosso distrito E você pode ver Que dá E dá bonito Viu irmão É só cuidar né irmão Vou finalizar aqui Irmão obrigado aí Viu por ter mostrado aí A visita e abrindo aí A visita e a gravação aí Do nosso quintal aí Que eu chamo nosso É meu Mas aqueles que desejam Vim conhecer Fazer uma visita Assim Tá de postos abertos Pra qualquer um Vim E eu tenho a certeza Que Se chegar até um pouquinho Triste Aí sair feliz daqui Com certeza Que do modo que Que eu cuido aqui É pra todos aqueles Que desejam Vim Visitar então Conhecer É um laboratório A ser aberto né Aqui é Laboratório aqui Deixa eu falar aqui Irmão Eu tô falando aqui Que é um laboratório A ser aberto aqui Pro pessoal De fora O pessoal aqui Os agricultores Que quiserem conhecer Técnicas E quiserem conhecer Outros tipos de culturas né Diferente do milho Do feijão Pode vir aqui Que o irmão Vai mostrar né pai Esse bem da Leacê É um pé de limão É siciliano O original mesmo Eu quero dizer Que pra mim É um prazer Tá Fazendo parte Dessa reportagem Aqui no canal Aralindar Sertão No comando Do meu filho Gessé Matos Então É dizer Que Aqui é um irmãozão Que eu gosto Bastante Porque ele é Um cabra simples Um cabra humilde Um cabra que Que respeita E é respeitado Então Não desprezam os demais Mas Meu Irmão Mora aqui No meu coração Lá nem vimos ali Os pais de Tangerina Do modo que tem Eu gosto muito Da simplicidade Das pessoas E da inteligência E da inteligência Aqui tem Tangerina Tem a Tangerina Que chama Mexerica E tem a Tangerina Polcã Que é a grandona É Pra você Ter uma ideia Gessé O cabra deixa Que transformar Aqui um pedaço De sertão Aqui Na pequena localidade De Rio Olete A dois quilômetros Da lagoinha É só um quilômetro É só um quilômetro Daquela aí Num pedaço De serra Grande Com todas as plantas Que vem lá Da serra Ele fez aqui Nesse sertão Aqui em cima De uma terra Que alguém que via Achava que não era produtiva E ele fez Então a gente vê Que quando quer Faz Exatamente É um exemplo É um exemplo Aqui Os pés de Tangerina Vou mostrar ali O pé de Tangerina É um exemplo Exemplo aqui Pra todo mundo Todo pessoal Também tem gente Que planta mesmo Também por distração Mas assim Até pras pessoas Que um dia Quiserem produzir Comercialmente Já sabem Que dá Dá pra produzir Em escala É que o irmão Ele tá fazendo Os experimentos Mas assim Se um dia Ele quiser produzir Em escala Dá pra ver Que nosso sertão A nossa terra Dá sim Basta ter persistência Basta ser trabalhador Que nem ele Aí já foi tirado Isso é mexerica Isso Mas só que Elas crescem bastante Quando elas rengam Pequeno Quando elas rengam Pouca Olha aqui Como é que é De bichinha nova Aqui Tudo arrastando Aqui no chão Tudo enxertado Irmão Aqui é Como é que é Aí ó Aí ó Os galhos De mexerica Aí Olha aqui Como é que fica Tudo aí Tudo no chão Arrastando no chão Aí as bênçãos De Deus Aí é rengando direto Aqui Esse daqui Esse pé aqui Foi o primeiro Que eu descarreguei Ele Que tava quase Quebrando Já este esgaiar Aqui De laranja Agora daqui a pouco Tempo Ele vai querer Filarar de novo Esse pé aqui Já tá brohando Aqui ó Quando ele começa A brohar É pra A flora Olha aqui Como é que é Ó Viu Como é que é o sistema Tá florando Pois é irmão Então vamos Vamos ali pra frente Da sua casa ali Pra gente te despedir Você vê que o capricho do homem Não é só nas plantas Frutíferas não Você vê que aqui ó É nas flores É em tudo aqui ó Na casa dele aqui ó Aí é Tudo Tudo lindo aqui Viu Pois é irmão Você é um exemplo aqui Viu Um exemplo aqui no meio Do povo No meio aqui Do nosso sertão Um exemplo De que dá pra fazer Dá pra fazer Basta ter garra Basta ir atrás Que as vezes as pessoas Se acomodam Então acho que só dá Um tipo de planta aqui Não é só na serra Donde que o clima É mais frio É mais Faça as águas Aqui no nosso sertão Também dá da gente Fazer Os nossos cultivos Também As nossas produções De fruta De verdura Pode ter a certeza Que dá É só a pessoa ter Coragem Ter fé no senhor Perseverança Que tudo dá Da gente fazer A mesma coisa Na serra grande Exatamente Igualmente lá Pois obrigado irmão Até uma próxima Irmão quer deixar Algum recado aí O que eu gostaria De deixar Que algum irmão Alguma pessoa Que gosta de Ou desejar De vir conhecer De vir fazer Uma visita A um irmãozinho Simples também Mas Igualmente Que sejam Dos seus familiares Assim que é Recebido Na casa Do seu pai Da sua mãe Aqui será Da mesma forma E assim A gente Se alegrará Aqui de um De certa forma De um jeito Ou de outro Aí está aberto As portas aqui Para quem quiser Vim visitar Aí Agradeço Então pela visita Cada um Que desejar Vim A fazer Agradeço O senhor E até o próximo Se Deus assim Nos permitir Obrigado irmão De nada Obrigado também Pois é O senhor nos abençoe A nós todos Amém Esse é mais um vídeo Do canal Arara Da Sertão Aqui do Nosso perfil Do Facebook E até o próximo E até o próximo vídeo Se Deus assim Nos permitir Se Deus quiser Não inferno Aqui Quando tiver Cheio de verdura Feijão Milo Aí Vai ser Mais animado ainda Você quer se despedir Aí pai? É Me despedir Agradecendo Por essa oportunidade Que o senhor Nos dá Neste dia tão maravilhoso Dia do senhor Jesus E também Agradecendo a ele Pelo livramento Que o senhor Deu Meus irmãos Zé Maria E pela Sua Recomparação Nós só temos A agradecer Deus Deus é Um Deus Bom Misericordioso Não é Para com Seus E também Com aqueles Que ainda não Conhecem O seu projeto Eterno De salvação Então pra mim É um prazer Estar Encerrando aqui Este vídeo Aqui Uma grande Experiência Do nosso irmão Zé Maria Tão simples Mas tão inteligente E a gente só tem A agradecer Por tudo isso Por aquilo que Deus Tem feito Em nossas vidas Nos poupar Nos dá Tão grande Experiência Né Com a nossa Humildade Porque É ele Que nos concede Que nos abençoe Que nos dá A inteligência Dele Para A gente agilizar Nós Podemos realizar É o que diz A sua palavra Então Estamos gratos Por tudo Agradecer também A presença Da minha esposa Irmã A sua saúde Se Deus quiser Obrigado E Um abraço Para todos Aqui da nossa Localidade De Violete Pessoas que eu amo Igualmente E assim Obrigado Agradeço também A todos